Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aí para mais uma videoaula do nosso curso de as leis online. Nós já demos uma boa adiantada aqui no piso, pessoal. Vocês já tinham acompanhado aqui as primeiras piadas, né? Nós já demos uma boa adiantada aqui no piso. Uma boa adiantada mesmo. E agora nós vamos fazer, pessoal, aquele corte simples que eu falei para vocês no vídeo anterior. O que é um corte simples? É um corte, pessoal, que não tem muitos detalhes. Ou seja, ele vai encostar num canto. Um lado dele vai encostado na peça inteira e o outro vai encostado na parede, onde ali vai arrematar o rodapé. Qual que é o detalhe desse corte? Esse corte, pessoal, ele... Eu vou ensinar para vocês aqui. Vocês têm que marcar os dois lados, o lado de cima e o lado de baixo, riscar e cortar. Se você tentar marcar um pegado descentralizado, Se a parede estiver fora de esquadro, um lado vai ficar mais... O corte vai ficar maior do que o outro. Então, o ideal é fazer como eu vou ensinar vocês a fazer aqui. Marca o lado esquerdo, direito, risca, corta, confere e vê se está batendo e aí corta. Detalhe, pessoal. Aqui é a parede e vai o rodapé. Não encostem o recorte na parede. Ela não pode encostar na parede, não pode travar. Se você encostar os recortes na parede, o piso vai ficar travado e aí com a movimentação pode ocorrer desplacamento. Caraca! Então, o ideal, pessoal, é deixar pelo menos de três a quatro linhas aí fora da parede e deixar um espacinho entre a parede e o recorte, beleza? Vou ver, senta pra falar. Esse é o lado que eu preciso. Você encosta esse lado aqui, sempre marca a peça, pessoal, sempre marca a peça do recorte com a face virada pra cima, ok? Porque quando você inverter a peça, ela vai ficar com a face cortada do lado certo. Encostou aqui nesse canto, vem aqui na junta de rotação do piso inteiro e marca a junta mais um espaço. Então, aqui, se você vai marcar direto na junta, ele vai encostar na parede. Então, você já deixa pelo menos umas três linhas a mais aqui, ó, pra dar uma folguinha na parede pra ele não travar. Correto? Marcou aquele lado, agora você vai marcar esse lado aqui, ó. Mesma história, você vai dar a junta mais um espacinho aqui. Agora você vai pegar essas marcas do fundo e transferir elas pra frente, ó. Você vai marcar elas na frente agora. Transferiu pra cá. Agora que tá arriscado, como que eu faço pra tirar essa parte dessa? Eu vou precisar da parte maior. Aqui você pode colocar na própria alavanca da máquina e puxa. Você pode pegar uma quina de uma parede, de preferência um batente de madeira, prensar ele também sai. Lembrando que o ideal seria uma quina de batente, uma quina de madeira. Mas vamos usar a quina aqui mesmo. Depois a gente só dá um aladinho. Colocou na quina, exatamente no risco, bateu, ele sai na hora. Beleza? Ou um tapa. Você coloca ela na ponta da máquina, dá um tapa, ele sai. Tá bom? Coloca ela na ponta se arriscar dentro. Dá um tapa. Vamos ver se ficou bom agora. Tá aí, pessoal. Pessoal, não temos necessidade de mostrar todos os recortes, porque todos seguem o mesmo padrão. Como vocês viram aqui, os meus primeiros já estão colocados. E agora falta colocar o restante. O importante era mostrar pra vocês como marcar, como cortar. A colagem vocês já viram e vão continuar vendo ao longo dos próximos vídeos. Nós vamos fazer outros cortes especiais e vocês vão ver a colagem dos mesmos. Então, a colagem não é tão importante. O importante era ensinar como marcar e cortar. Foi isso que a gente fez. Esse é o corte mais simples que tem. Entre os cortes de piso, esse é o mais simples, que é o corte que encosta na peça inteira, encosta na parede, e depois roda até a tampa. Valeu, pessoal! Se você quer fazer o trabalho da sua casa, quer economizar como mão de obra, nunca teve experiência nenhuma com a construção, o meu curso vai te ajudar a fazer o trabalho dentro da sua própria casa, você vai economizar grana e vai sentir a satisfação com um azulejista profissional, como eu tenho. Se você já é do ramo da construção, também venha aprimorar os seus conhecimentos com a gente. Todas as técnicas que nós empregamos no nosso dia a dia, nós passamos nas videoaulas pra vocês. Beleza, pessoal? Na descrição desse vídeo temos o link do curso e o nosso WhatsApp pra tirar as dúvidas de vocês. Valeu, pessoal! Mais uma vez, agradecemos, curta, compartilhe, deixe seus comentários, novos comentários que tornam uma nova matéria. Valeu, pessoal! Um abraço! Fui! Fui! Tchau, 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 tchau